Eu não ligo se todos te chamam de tirano, porque eu sei que não existe ninguém mais gentil que meu pai. O que realmente nos torna humano? A consciência, intelectualidade, fé, amor? A vida de Bartolomeu Kuma é uma história sobre a humanidade, sobre os limites do sofrimento e da dor que tentam roubar de alguém gentil cada fração de sua bondade, que obrigou uma das pessoas mais iluminadas da história a dançar entre as fronteiras invisíveis de uma máquina fria e um pai amoroso. Desde o seu nascimento, ele já havia sido condenado. Com o sangue dos bucaneiros correndo em suas veias, liberdade nunca foi opção, apenas os grilhões e a servidão absoluta e sofrida. Seguindo as leis e regras instituídas pelos tiranos do universo Jombice, Kuma é um verdadeiro criminoso desse universo. Um ladrão que conquistou tudo ilegalmente, a sua liberdade, a sua risada, os seus sentimentos, a sua família, o seu amor. Tudo conquistado através da insubordinação de alguém que, por lei, não tinha direito a nada disso. Mas como é possível proibir o amor de um pai por sua filha, de um padre por seus amigos, de um marido por sua esposa? Kuma é o símbolo máximo da incrível capacidade humana de amar. Altruísta, carinhoso, grato. Mesmo tendo seu corpo completamente substituído por partes mecânicas e robóticas, sua individualidade e personalidade apagada, Kuma ainda é tudo que a humanidade pode ser. No corpo de um homem, amaldiçoado por sua herança bucaneira. Amaldiçoado por sua capacidade de amar, de se sacrificar, de viver e morrer pela pessoa mais importante em sua vida. A maldição do sangue bucaneiro é justamente o que torna possível que ele ainda se mova. Que ele ainda corra pra salvar sua filha. Que ele estenda os braços pra acolhê-la depois de tantos e tantos anos separados. E principalmente, que ele enche a mão com o soco mais merecido, mais catártico, mais incrível e com maior torcida da história de One Piece. Um soco com o peso de décadas de sofrimento. A dor de ter sido escravizado. O abandono de perder sua esposa. A crueldade de não poder se despedir da sua filha. Um soco que livrou o Kuma do símbolo demoníaco que tentou se livrar da sua humanidade, mas que se viu destruído por ela. Então galera, vem que hoje vamos falar sobre a regeneração absurda de bucaneiro. Sobre os poderes roubados de Ei Garcia. A aliança duvidosa de Kizaru. As possibilidades e teorias que se relacionam a Vegapunk e seu conhecimento sobre o reino antigo. Além de, claro, comemorar muito o maior socão da história do mangá. Fala galera, espéciele. Aqui eu sou o Daeric. Cara, capítulo maluco. Eu já vou puxar um papo maluco. Será que os bucaneiros tem dois corações? Vou jogar. Só vou jogar. Vamos falar mais coisas. Tem referência a Skypeia. Tem detalhes fascinantes sobre a maneira que o Oro desenhou. Tem a parte emocional. Tem todo o enredo agora chegando no clímax que é o Botado Lendário. Então, se você curteu nosso trabalho, se puder deixar o like, se inscrever. Dá essa moral pra gente. Comenta aí alguma coisa. Dá o engajamento. Obrigado a todo mundo que faz isso sempre. Vocês são lendários. A primeira página do capítulo nos prepara pra seu clímax de maneira extremamente precisa e potente. Enquanto o primeiro quadro resume literalmente de onde paramos no capítulo 1103, os próximos nos resumem todo o flashback do Kuma, enquanto colocam no foco, no centro, o motivo de tanta dor. O mesmo personagem que é o alvo do golpe avassalador. Repara, quadro inteiro aqui, Jair Garcia aqui. Vemos a conversa que Jair Garcia e Saturno teve com o Kuma no capítulo 1096. Ele lembra da morte da sua mãe, do sorriso triste e inundado por lágrimas do seu pai. Que se torna um sorriso parecido. Anos depois, Jeannie tá também tomada por lágrimas. Mas feliz por ter sido salva pelo jovem Kuma. No próximo quadro, a memória do Dendemus. De alguma maneira, Jeannie ainda tá sorrindo. Feliz por ter conseguido entrar em contato com Kuma depois de tantos anos. Mas, de novo, envolta em lágrimas porque ela precisa avisar que está morrendo. No último quadro, o choro final. A sua filha Bonnie sendo carregada em seus braços na igreja pela primeira vez. Essa primeira página é realmente genial. Você reparou no detalhe que todos esses quadros, todos esses momentos escolhidos têm em comum? Todos representam o sorriso entre as lágrimas. A felicidade no meio da dor. Eles mostram que não importa o quão difícil, injusto ou ingrato o destino fosse. Ainda existia um motivo pra sorrir e ser feliz. E essa felicidade é tão pura porque mostra que Kuma também é preenchido por amor pelas pessoas que passaram em sua vida. É muito difícil aprender a amar sem nunca ter sido amado. Mas, felizmente, desde que nasceu, Kuma foi amado por aqueles ao seu redor. A transição pro presente é perfeita. Agora, com 12 anos, ainda com o berreiro aberto, a gente tem esse paralelo muito claro com o Momonosuke. Que tinha 5, mas também tinha que ser muito mais maduro do que a idade permitia. Tanto que ele também sofreu uma espécie de modificação de idade. A da Bonnie, felizmente, volta e é uma coisa temporária. Mas ela também, né? Ela saiu aos mares em busca do pai, em busca desse propósito maior de entender as coisas. Mas ela tinha só 10 anos. E ela sempre teve que fingir que era uma adulta. Tanto que, até poucas semanas atrás, a gente jurava que a Bonnie era uma adulta de 24 anos. Até no Vivre Car tinha saído. Mas não, ela tem 12. E agora, com o pai dela ali em frente, protegendo ela, ela pode agir que nem a idade dela permite. E, de certa maneira, isso é muito lindo. Mas o melhor óbvio é o choque desse velho barburo desgraçado. A primeira reação de Tia Garcia é incredulidade. A arrogância e o orgulho que o Gorosei carrega tornam ele incapaz de lidar com a realidade. Entender que seus cálculos falharam. Que o mundo não gira como você quer todos os segundos. No último quadro, uma arte espetacular. Dá pra ver os traços da caneta do Oda vibrando em cada parte da página. Gerando velocidade, força, movimento, violência. Os dentes cerrados de Kuma simulam tanto um sorriso, quanto toda a dor acumulada de décadas de sofrimento. O punho com o Haki se torna um martelo da justiça. E o veredito é um socão na cara. A página dupla do soco do Kuma é lendária, é histórica. Ela vai além da arte do próprio mangá. Vocês sentiram que o Oda fez um vral, vral, vral? Mas dessa vez foi de propósito? Teve uma vez que foi no capítulo 1997 ou 1998, se eu não me engano. Que dá pra ver que o Oda não teve tempo de completar os desenhos. Mas como era uma parte muito emotiva, ficou até um efeito legal. Eu acho que dessa vez foi 100% proposital. Você vê que são traços mais violentos, mais emotivos, mais desconexos. Uma coisa que contrasta com a máquina, que tem movimentos precisos, calculados, perfeitos, meticulosos. Eu posso estar viajando, pirando na batatinha do Oda Gênio, mas eu sinto muito que esse contraste conversa comigo. Então, se ele é percebido por mim, ele tá lá. E justamente esse momento, Kuma vs HGC é muito foda, porque é o botado lendário. Todo o significado por trás dele é lendário também. Porque todo esse flashback do Kuma leva a gente até esse estado mental. Esse estado de catarse absoluto. No primeiro quadro, um close típico do Oda. Com todos os detalhes sórdidos do puio com o haki amassando a carne mole. E a cada centímetro e a cada milésimo de segundo, sendo complementado com uma sinfonia de ossos e dentes se quebrando. Mas em último instante, Oda não deixa na mão aquele que promete ser o vilão mais perigoso que os chapéus de palha enfrentaram até então. Diego Garcia abre seus olhos em uma encarada desafiadora. Mas esse pequeno gesto, por enquanto, é só isso. Um pequeno gesto. Complementando o movimento e tomando a maior parte da página, vemos a ênfase que o Oda dá no ponto de impacto. Deixando um rastro de rabiscos mais escuros, quase como se a tinta tivesse ficado um instantezinho a mais no papel. Enchendo a cena de velocidade, força, peso, sangue, ódio, amor. Se a gente jogar no Google a palavra catarse, a gente acaba lendo que é a liberação de emoções ou tensões reprimidas. E esse soco foi catártico. Foi uma grande catarse. A gente vem sofrendo há muito tempo, mas especificamente nesse período do flashback em que a gente se aproxima da realidade do Kuma. A gente tem intimidade pelas suas memórias, pela sua família, pela sua vida, por tudo que ele viveu. Por um homem que se tornou e abriu mão de ser pela sua filha. E todos esses sentimentos, todas essas emoções acabam efervescendo, ebulindo nesse grande e lendário soco. O que me torna muito feliz, como fã de mangá, de One Piece, eu acordo, eu leio e falo, putz, isso aqui foi muito bom. E é assim que eu me sinto sobre esse capítulo. Essa página seguinte é muito legal também. Eu amei que nesse capítulo o Oda deixou a ação respirar, deixando tudo mais grandioso e épico. Eu não sei se vocês tinham essa impressão, mas às vezes durante o arco de One, a gente comentava em live, eu, o Lipe e tal, a galera, que o Oda tentava botar muita informação no espaço de tempo que tinha, porque tinha muita coisa acontecendo na guerra. Então é muito normal você ver vários quadros com seis, sete, oito ações diferentes acontecendo com diversos personagens. E às vezes, até nas batalhas de luta mais focadas, você sentia que tinha muita coisa acontecendo muito rápido. Dessa vez, felizmente, o Oda deixa a ação respirar. A Egghead tem menos personagens, menos conflitos. É uma história mais focada, Jay Garcia no centro, tem Kizaru, tem o Chapéu de Palha, mas não é toda uma guerra com dezenas, quizás centenas de personagens relevantes. E justamente por isso a gente tem essa página maravilhosa com o Jay Garcia recebendo o impacto do golpe. Os prédios enormes caem por cima dessa aranha do capeta, e aí, logo em seguida, a gente vê os marinheiros random dando mais contexto pra situação. Só pra deixar bem claro, o sistema de castas, a hierarquia no mundo de One Piece, é muito diferente. De uma maneira que não dá nem pra fazer uma analogia muito boa com o mundo real. É algo que relaciona-se muito mais à monarquia e a crenças divinas também. Os Gorosei, eles são mais que humanos, eles são deuses. Então, um escravo que tá no lugar mais baixo do sistema de castas, da hierarquia social do mundo de One Piece, tocar em um já é demais. Pensa comigo, os marinheiros de batente mais baixa não podiam olhar pro Gorosei. Eles trabalham no mesmo lugar, basicamente. Um escravo dar um soco na cara de um dos Gorosei é uma coisa absurda. O fato é que Kuma socando Jay Garcia quebra completamente, distorce, destrói, perverte o sistema hierárquico meticulosamente pensado por Insamaios Gorosei. E Jay Garcia é uma figura tão sagrada, é o equivalente ao Sogekin queimando um milhão de bandeiras do governo. E o próprio soco do Luffy no San Carlos é uma referência interessante pra gente botar em perspectiva como esse momento é ainda maior dentro do contexto da obra. Eu ia falar que o Luffy socar o San Carlos era tipo tu socar um parça do Neymar. Mas aí depois eu pensei melhor e na verdade não. Na verdade, o Luffy socar o San Carlos é tipo tu ir no Cruzeiro do Neymar e socar um convidado do Neymar, mas que o Neymar nem sabe quem é. O Neymar não sabe o nome, mas a agência que trabalha pro Neymar convidou ele lá e ele tá no Cruzeiro do Neymar. E aí você vai e soca esse cara. Essa é a equivalência. Só que, no caso, o Kuma socou o Neymar no Cruzeiro do Neymar. Vocês estão entendendo a gravidade do que aconteceu? Foi uma boa analogia? Comenta aí se foi uma boa ou uma péssima analogia. Eu achei muito bom. Eu acho que, inclusive, eu vou além, os parças do Neymar são os cavaleiros sagrados. Você socar o Garlene seria como você socar o Jiu Cebola. E, enfim, é, não tá bom. A página seguinte também tem uma construção fascinante. Repara que assim que o Kuma para, todo mundo consegue se mover, porque aparentemente não tá mais sob os efeitos da Akuma no Mi ou habilidade demoníaca do Saturno e já corre diretamente em direção a ele. Todo mundo menos o Vegapunk. Que fica sentado, em choque, olhando pro nada e pensando em tudo. E justamente essa reflexão dele que ilustra um dos momentos mais lindos de Egghead. Outro momento extremamente catártico. Enquanto o Vegapunk narra como ele alterou o dispositivo de autodestruição pra não ser algo cruel como uma bomba e sim só um botão de desligar que tornasse o seu amigo obsoleto, o robô sem alma Kuma estende suas mãos e coloca sua filha chorona em seus braços. Justamente a desconexão entre o discurso do Vegapunk e a realidade que torna essa cena tão linda. É o racional do homem mais inteligente do mundo tentando entender uma situação contra o emocional, o amor de Kuma. A vontade que ele tem de abraçar sua filha superando absolutamente tudo que se acreditava possível anteriormente. Enquanto esses lados debatem, a gente vê o carinho do Kuma, uma coisa tão natural, um pai acalentando a sua filha, gerando esse amor, gerando essa afeição. E enquanto o Vegapunk se debatendo, ele acaba chegando a uma conclusão que também é racional, mas que deixa a gente completamente maluco. A característica especial da raça dos bucaneiros vai além de seus corpos fortes. No passado, eles eram... Esse corte seco é perfeito pra teorizá-los. Eu vi no Reddit um comentário muito interessante que falava que talvez os bucaneiros tenham realmente uma constituição diferenciada que tenha feito ele sobreviver ao dispositivo de autodestruição que o próprio Vegapunk instaurou. No comentário original do Reddit, ele fala sobre como devem ser dois corações. Mas eu acho que deve ser uma coisa mais abstrata que isso, porque se o Vegapunk trabalhou com o Kuma e mudou as partes dele, ele sabe muito bem a biologia bucaneira que ele tem. Ele deve ter estudado a fundo. Então ele saberia que existe um coração a mais. Então talvez ele botasse o dispositivo nos dois. Mas isso é uma coisa diferente. Isso é uma coisa ligada à alma. A gente tem um capítulo que fala sobre o peso da memória, o peso da alma, onde o Kuma supostamente menciona sobre o peso da alma, como se estava medido, que é até uma referência a um experimento que foi feito na vida real no início do século XX. Enfim, deixa eu me centrar nessa. Se quiser, vai atrás. O fato é o seguinte, deve ter uma coisa a ver com a alma, que também se relaciona a outros personagens. Porque o Wanda não bota nada à toa. Vai ter um embasamento para isso. Então, seja uma linha de raciocínio. Sempre existem evidências e motivos por trás das decisões do gênio. E olhando para trás, por que a gente não faz a engenharia reversa? Ao invés de descobrir o motivo e ir atrás das evidências, vamos começar por elas. Quem acreditamos que possam ser bocaneiros e já foram apresentados na obra? Os mais falados são, claro, Barba Negra e Barba Branca. No entanto, o Barba Negra, que é o interessante para essa hipótese. E se os bocaneiros tinham uma característica especial, que seja dois corações, talvez o sistema de autodestruição tenha, de fato, destruído o coração de Kuma, mas por ter dois, depois ele sobreviveu. E isso também explicaria por que Barba Negra conseguiria ter duas frutas. A gente pode estender, brincar com essa teoria, falar que, na verdade, são duas almas, são dois corações, são dois compartimentos para o demônio da fruta. Fato é que os bucaneiros têm uma relação com Nika, que é essa figura mitológica do passado. E se Nika tornava você livre para comer várias frutas? E se essa crença tem um poder mitológico real? Cara, tudo é possível, a gente está começando a abrir essa caixinha de mistério dos bucaneiros e Nika, mas eu tenho certeza que a fruta do Kuma é cada vez mais um símbolo de algo que se relaciona à mitologia de Nika. Agora, o que dizer do Kizaru? Ele é um coadjuvante nesse capítulo, mas um coadjuvante que rouba a cena. O conflito emotivo que ele tem com a situação é muito aparente. Depois do soco do Kuma, ele está claramente exausto, desnorteado. Realmente, acabou, né? Não é uma frase normal para um almirante no meio da batalha. É quase um pedido de ajuda, de misericórdia, uma súplica. Ele quer que acabe, ele quer que tenha acabado, ele não quer mais sofrer isso. Não é simples assim, meu bom. Kizaru está sentindo muito o drama entre Sentomaru, Vegapunk, Kuma, Bonnie, pessoas que ele passou momentos maravilhosos por um longo tempo, mas mais que isso, pessoas que são símbolos do quão doentia e injusta a ideologia do governo mundial é. Eu acredito que esse é o capítulo onde a justiça incerta parece cada vez mais certa da injustiça que vive. O Kizaru tem essa característica da justiça incerta. O Felipe tem um vídeo muito bom aqui no canal sobre isso. Se você lembrar, eu vou botar na descrição. Mas o importante é dizer que ele é um cara que analisa, espera, às vezes demora até demais. Ele é um cara lento para quem tem a fruta mais rápida do universo de One Piece. Uma contradição, um paradoxo, que casa muito bem com a construção do personagem, mas agora está eclodindo em tela, porque está tudo acontecendo e ele tem que tomar uma posição, ele tem que tomar uma atitude. E pode ter certeza que não fazer nada também é uma escolha. O marinheiro deixa claro que o Luffy escapou, então vai ter mais birutagem em Aguered com certeza, já já. E depois disso, a gente tem uma cena muito tocante e muito gratificante. Ainda com lágrimas nos olhos, mas também com um grande sorriso e meio a estática e sinais de mal funcionamento de seu pai, Bonnie pode finalmente falar em voz alta tudo aquilo que despejou em cartas por tanto tempo. Em uma linda declaração de amor e um abraço, que eu não vou esquecer tão cedo, ela fala tudo o que seu pai merecia ouvir. Tudo o que seu pai sempre quis ouvir. Imagina, né, depois de tanto que o Kuma passou, tanto sofrimento, tanta dor, ele não só curou a filha, ele conseguiu a gratidão eterna da filha que descobriu tudo isso. Então era muito íntima, muito pessoal, ela viveu as memórias do pai. E isso tudo é simplesmente fantástico. Esse abraço, por mais que possa ter um tom melancólico do Kuma, de fato, já ter falecido, já ter ido, e o que a gente está vivendo é uma coisa extra a mais, uma extra-programação, uma vontade pós-morte, enfim, não sei. Mas que ainda tem essa melancolia do Kuma não estar reagindo que nem um humano normal, a gente consegue botar a mão no coração e sentir que tudo o que precisava ser falado foi falado. E agora, eles podem seguir em frente. Como era esperado também, Saturno reemerge dos escrombos. Escrombos? Como era esperado também, Saturno reemerge dos escombros. Ainda extremamente ameaçador e com um fator de regeneração completamente estúpido. Sério, ele está regenerando quase tão rápido quanto um Logia. Fica bem claro depois, quando o Radical Beam do Frank perfura ele, como ele já, rapidinho, já está intacto. O que será que é? Será que ele tem uma Logia, de alguma maneira? Será que é uma nova Akumanomi? Um novo tipo? Um quarto tipo de fruta? Provavelmente não, né? Provavelmente deve ser uma zona mitológica de altíssimo nível. Mas eu acho que esse poder de regeneração só é comparável ao Marco. E, quiçá, talvez seja maior que o Marco ainda. É difícil de saber, porque vem um bagulho demoníaco ali e tal. Do ar, né? Bizarro. Enfim, bizarro. E aí, quando o Saturno, um homem da ciência, tá? Pergunta pro Vegapunk, o nosso maior cientista do mundo vira e fala... Eu acho que eu só tenho uma reação. It's the power of love. That's the power of love. That's the power of love. Fiu bom o Vegapunk? Não, desculpa, gente. Peço perdão por tudo. Parece um... Engraçado que o Doc Brown é inspirado no Einstein e o Vegapunk também, né? O que só quer dizer aqui, ou da Gênio... It's the power of... Agora, o Jay Garcia também tá revoltado. Ele não deve ter tomado um golpe assim há muito e muito tempo. Então, mesmo que ainda exista uma curiosidade ali por baixo, ele simplesmente é grande demais, nobre demais, brabo demais pra se importar. Ele só quer eliminar essas irritações que humilharam ele. Ah, também vale lembrar que sobre o poder da regeneração, pode ser um efeito colateral da juventude perene. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, mas é importante ressaltar que os cinco anciões do Gorosei mais Imusama aparentemente são criaturas de séculos. O que indica que eles foram alvo da cirurgia da juventude perene. O que quer dizer isso? Que talvez eles tenham poder de regeneração. Eu não acho, acho que ia ficar muito roubado. E a maneira que o Doflamengo fala, dá a impressão que é mais sobre longevidade do que poder absoluto. Então, mas é isso. Tá falado. Talvez seja efeito colateral da cirurgia perene. Bom, Jay Garcia parte pro ataque, mas Sanjasso tá em ação. Chutão absurdo pra desviar o golpe que ia no Kuma e que aparentemente tá dando um piripaque final ali, né? Só que aí, gente, logo depois... Plam, plam, plam! Frank Alvin, ô bacena! Radical Bimo! Brê! Na moral, muito brabo. Eu amo esse poder de ursinho carinhoso que ele tem. Qualquer momento, se o Frank tá em dúvida, Radical Bimo, que acho certíssimo, porque é um poder muito roubado. Só que assim, de novo, por mais que seja um golpe absurdo e que impressione o próprio Kizaru, a regeneração do Jay Garcia é diferente. No final das contas, o Frank fica só exposto ao golpe do Almirante. E esse momento remeteu a ele algumas cenas passadas, né? Em Sabaori, os Chapéus de Palha se uniram pra derrotar um pacifista. Só que dessa vez, a gente vê Sanja e Frank trabalhando junto pra proteger um pacifista. Então, são cenas que remetem diretamente à memória do Kizaru e o quanto aquele bando da pior geração cresceu e se mostra agora um bando de Junko. A maioria que ele lida com o Frank também é muito semelhante à Sabaori, né? Ele simplesmente aparece e te dá um chutão, te isola e te explode. O Kizaru é muito roubado, não tem o que fazer. Ele tá num nível de poder muito diferente, mesmo de Frank, Jinbe, Sanji e Zoro. Ele tá acima, ainda. Agora, vamos falar dele, né? Vamos falar dele. Dá pra ouvir a melancolia na voz do Kizaru. Até mesmo o Kuma, né? Parece alguém que já sofreu muito com o luto de ter perdido alguém, mas que agora tem que encarar esses fantasmas do passado, porque eles voltaram pra o assombrar. O Kuma não representa só um inimigo ideológico que se tornou um amigo na prática. Ele é muito mais que isso. Pro Kizaru, ele foi alguém que ele se familiarizou, dividiu uma mesa de jantar, riu, bebeu, dançou. Ele sabe o quão bom, altruísta e injustiçado o Kuma é. Ele entende as consequências de suas ações. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um soldado da marinha, alguém que precisa seguir as ordens a todo custo, mesmo que por dentro ele esteja destroçado. Vegapunk fez uma análise perfeita da situação. Nesse dia, Kizaru é um homem triste, forte demais pra abandonar seu posto e fraco demais pra ajudar seus amigos. Por mais que ele tenha ajudado o Lúcio alimentando no último capítulo, mesmo que isso se confirme, ainda é muito pouco em comparação com os anos de conivência do passado e com os momentos de indecisão do presente. No fim, era melhor só ter trazido óculos mais escuros mesmo, e chorar sem ninguém ver, porque a simpatia que o personagem desperta, pra mim, se torna incerta quando defrontada com a realidade de quem tá por trás dele. Um literal demônio do governo mundial. Eu adoro o Kizaru com o personagem, eu amo a complexidade dele, uma pessoa que trabalha pelo governo mundial e pela marinha, mas que ao mesmo tempo tem ali sim uma simpatia, uma empatia, uma compaixão, mesmo com seus alvos. Alguém que parece mais humano do que o Akainu, mas não tão idealista quanto o Kuzan. Mas é o que eu digo, o próprio Kuzan mostrou pra ele que existe um outro caminho, um caminho à parte do governo mundial e da marinha. Ele tem força suficiente pra seguir o próprio caminho, mesmo que esse caminho seja solitário. Mas às vezes os confortos, as mordomias e a realidade da vida te impede de tomar uma atitude com mais princípio, com mais força, com mais radicalidade. E essa é a representação do Kizaru. Alguém que quer se libertar do sistema, quer sair daquilo, mas que, por enquanto, não consegue. O que é algo que muitas pessoas, em muitas posições, conseguem se relacionar até certa maneira. E por isso que é um personagem tão fascinante, tão interessante de ter na obra. Claro, a gente pode ter um julgamento duro dele, porque no contexto da obra, ele tá seguindo as ordens de literalmente um demônio. Ele entende o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, tem todo esse contexto que torna o personagem fascinante. E esse conflito emocional, que só é despertado por alguém que é próximo dele, porque ele já foi contra milhares de pessoas que têm a mesma situação do Kuma. Não deu nada, porque ele não conviveu, não teve essa relação, essa pessoalidade. Mas que isso aconteça, ele ainda fica na dúvida. Isso é curioso. Vamos ver pra onde vai essa história do Kizaru, porque é realmente muito fascinante. E agora vamos falar do Capiruto. Ele ordena a destruição completa de Egghead. Um movimento que parece vaidoso e irracional, ao meu ver. Lá, existem segredos milenares de Cobertos do Vegapunk, a planta capaz de energizar a Mother Flame, o próprio cérebro do homem mais inteligente do mundo, o Punk Records. E a citação dele no final parece uma profecia de destruição. Cara, essa quote explodiu minha mente. Espera aí. Deuses antigos? Será que existe todo um panteão de deuses e Nica é só mais um, o do Sol? Quais outras Akuma no Mi representariam esse panteão de deuses antigos? E será que esse panteão não tem um panteão rival? Como na mitologia grega a gente lembra que tem os deuses do Olimpo, mas também existem os titãs, que meio que são um contraponto, tanto que tem a guerra lendária entre deuses e titãs. Existe isso também em outras mitologias, se repete pelo mundo essa história. Será que agora, Jay Garcia e seus outros quatro anciões, Maisie e Moussamah, são simplesmente aqueles que têm as frutas dos deuses antigos, que eram rivais de Nica e companhia? Ou quem sabe eles eram os demônios antigos? Eu achei isso muito fascinante. E tem muita mitologia antiga pra ser explorada em One Piece que não é explorada porque o governo mundial não deixa. O Alan me mandou isso aqui. O Mr. UFO postou capítulo 244, lá em Escaipia existe uma estátua, um monumento arqueológico, arquitetônico, artesanal, o que seja, um monumento que parece muito a posição que o Kuma abraça a sua filha, fazendo aquele gesto ali. Será uma referência ao deus antigo que representa a Kuma no Mi da Patinha? Será que tem essa relação? Será que ele era um deus aliado de Nica? Isso que eu tenho falado sobre como existia, sim, essa relação entre as frutas de Nica, da Bonnie e do Kuma. Na verdade, é uma mitologia antiga que a gente não tem acesso. Cara, toda essa viagem, pra mim, faz bastante sentido. Eu tô animado por Lore Piece, né? Quando a gente entrar só no enredo da mitologia, do que acontece. Mas é realmente bem fascinante. E, pra finalizar, a Nicole Robbins vai para o seu terceiro Buster Call. Ela tem mais Buster Call do que o Ronaldo Fenômeno tem em Bola de Ouro. Então, parabéns pra Nicole Robbins. Uma grande campeã vai receber o Guinness Book World Records. A mais Buster Calls sobrevividos, depois desse arco. E o grande excelente Egghead ainda vem por aí, galera. Ainda vem Barba Negra. Ainda teremos mais informações sobre outras partes do mundo. Shanks, eventualmente, vai ter que se mover. Pra onde tá o LoL? O que o Barba Negra de verdade tá fazendo? Será que ele tem dois corações? Será que ele é bucaneiro? Será que ele vai aparecer aí? Tá uma loucura. Isso é One Piece. Isso é Egghead. É o arco insano. E esse foi o vídeo do capítulo. Galera, se eu puder, deixa o like, se inscreve, vira membro, vem pra live, vem conversar com a gente. Domingão, vamos tá aí quente amanhã. Sai vídeo de novo. Leap na produção. É nóis que voa, Lanzito. Obrigado pela edição maravilhosa, como sempre. Belo último vídeo. Vou tentar deixar na edição também. Cheque o canal do Alan. E é isso, galera. Obrigado, obrigado, obrigado. É nóis, é nóis, é nóis. E valeu! Pode, pare, é secreto. It's the power of love. Edition. Na moral, eu já vi o musical do De Volta pro Futuro. Eu nunca tive o De Volta pro Futuro. Uns três meses atrás, minha namorada, que é muito fã de De Volta pro Futuro, falou, vamos ver De Volta pro Futuro? Eu falei, ah, tá bom. E eu amei. E eu vi o musical depois, que foi maravilhoso. Meu cunhado me levou com a galera. Eu fui top. E o que mais pra se falar sobre isso? Adoro. The Power of Love. Que capítulo bom. Tá quente pra cacete no réu de janeiro. Eu fui acusado de ter roubado a chave da minha academia. Tá? Trancado a porta. Deixado dentro da academia e saído pelo Blindex. Pra sacanear a galera e ser obrigados a apagar chaveiro pra arrombar a porta. Felizmente eu não fiz nada de isso, se as câmeras provaram. Mas foi uma manhã emocionante pra mim. Me segue no Insta, me segue no Twitter, vira membro, vamos falar no Telegram, um beijo no queijo, chega na live domingo. E valeu!